Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica hoje tem informações de bastidores sobre a prisão domiciliar concedida a Fabrício Queiroz e outros precedentes no STJ. Fabrício Queiroz, vá lá, é um cara que tem uma comorbidade mesmo, mas qual a explicação, Mônica, para esse habeas corpus concedido à esposa do Queiroz, que estava foragida? Bom dia. Pois é, Megali, bom dia, bom dia a todos. Pois é, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça de mandar o Fabrício Queiroz, que é o ex-assessor da família Bolsonaro para casa, embora ela seja de caráter humanitário, né, e tudo que é de caráter humanitário a gente deve aplaudir, não é comum no tribunal, Megali. Desde que ela foi noticiada ontem, eu recebi várias decisões duras do STJ, enviadas por advogados, por defensores públicos, em que mesmo quando está em questão esse argumento da Covid-19, a vulnerabilidade de presos, a baixa periculosidade de presos, que são argumentos invocados, né, pelas defesas, e que foi, inclusive, invocado nesse caso do Queiroz, como bem você lembrou, mesmo em casos assim, a liberdade foi negada. Um caso que ficou muito simbólico é o caso que a gente até já comentou aqui, né, Megali, de um jovem do interior de São Paulo que foi preso por furtar dois shampoos de um mercado, cada frasco custava dez reais. Ele já está preso há cinco meses, é dependente químico, e os advogados argumentaram que, além de ser de um grupo de risco, a Covid-19, ele cometeu um crime de baixíssima periculosidade. Ele furtou dois shampoos, repito, dez reais cada shampoo. Mas não adiantou, não teve jeito. O ministro Félix Fischer, que, aliás, é o relator do caso Queiroz, mas está em recesso, está de férias, por isso que não foi ele que decidiu por essa prisão domiciliar. Naquele momento, o ministro Félix Fischer, sobre o jovem do shampoo, disse que a epidemia do novo coronavírus não é um passe livre para preso e manteve o jovem na prisão. E é por isso que a decisão do presidente da corte, João Otávio Noronha, causou aí tanta repercussão nos bastidores do STJ também. Recebeu críticas até de outros ministros da corte, em especial por ele ter dado, como disse você aí, não só a prisão domiciliar para o Queiroz, como também para a mulher do Queiroz, que estava foragida, né? Estava fugindo, desrespeitando uma decisão da justiça, que era a da prisão dela. Então, ele deu essa decisão, como já foi noticiado, porque o Queiroz precisa de cuidados. Então, ele decidiu também dar a liberdade para a mulher dele, porque além de estar com advogados, além de estar com profissionais de saúde, ele vai precisar da atenção da mulher. Então, foi uma decisão polêmica que, inclusive, Megali, ela pode ser revista pelo ministro Félix Fischer, que é o relator, de fato, desse caso e é um ministro que tem um perfil bastante duro, Megali. É, Mônica, bom, porque é uma relação próxima entre o presidente e o João Otávio de Noronha, né? Félix Fischer pode rever essa decisão. Agora, isso pode ter um outro encaminhamento, ainda maior. Será que a gente pode ver essa discussão chegando, sei lá, eventualmente no Supremo, né? Ah, eu acho que seguramente chega, porque seguramente o Ministério Público Federal também vai recorrer à decisão, recorrer a essa soltura. E aí, quer dizer, tanto o ministro Félix Fischer pode revogar uma canetada, quanto pode levar para uma turma do STJ, e depois do que decidir a turma do STJ, vai tudo para o Supremo. Então, essa novela continua. Agora, tem muitas coisas curiosas. Você falou da proximidade, né? O presidente da República disse que quando conheceu o presidente do STJ, Noronha, foi amor à primeira vice, etc. Agora, eu queria colocar aqui, para finalizar o nosso comentário, gente, vocês imaginam quem que já fez duras críticas à prisão domiciliar? Imaginem quem foi que fez. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Encontramos aqui uma antiga postagem dele no Twitter, quando o Marcelo Odebrecht foi para a prisão domiciliar. O Marcelo Odebrecht teve uma condenação muito dura na Lava Jato, 31 anos, delatou, a pena caiu para 10 anos, ele ficou quase 3 anos preso em regime fechado, e depois foi para domiciliar. Quando ele foi para domiciliar, o Eduardo Bolsonaro colocou aqui no Twitter o seguinte, ladrão de galinha ir para a cadeia e ladrão amigo do rei para prisão domiciliar. Leia-se, mansão é sinônimo de impunidade. Infelizmente, juízes se utilizam de brechas nas leis para favorecer alguns. É preciso revogar o Instituto da Prisão Domiciliar. Eu acho que hoje a gente tem a obrigação de perguntar para ele se ele segue pensando da mesma forma. É, como temos a obrigação de perguntar para o Flávio Bolsonaro o que ele acha do Foro Especial, que já foi tão criticado pela família Bolsonaro. Aliás, a família Bolsonaro tinha uma intolerância a certas instituições, como a da prisão domiciliar, a pequenas corrupções, como a rachadinha, e de repente essa intolerância foi passando, a coisa começou a perder a seriedade, a gravidade com que eles encaravam esses atos antes de estar sob os holofotes. Enfim, né Mônica, quem cospe para cima, o que acontece? O cuspe cai direto na testa. E é o que a gente está vendo agora. Pois é, estou vendo aqui o Twitter dele, está a página dele sentindo silêncio aqui. Ah, tem aqui alguma coisa sobre que a esquerda foge do debate, etc. Mas até onde se mostra aqui, falando contra o aborto, né? Mas sobre o Queiroz não, nenhum comentário aqui até agora, nem sobre o Queiroz, nem sobre prisão domiciliar. E a gente só pode fazer a pergunta retórica aqui no ar, porque se a gente liga para fazer a entrevista, ele não fala com a grande imprensa. Mônica, um beijo para você, bom fim de semana, até segunda. Até segunda.